Olha o sucesso do verão, pra tocar nos paredões Cê é Robson e Léo pra você E vai malandra, eita louca, tu brincando com o bumbum Vai malandra, eita louca, tu brincando com o bumbum Tu tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Sei que aguenta, se eu te olhar, descer que cara até o chão Vou dançar e rebola gostoso, empina me olhando, eu te pego de jeito Se começar embrasando comigo, é taca, taca, taca Vou dançar e rebola gostoso, empina me olhando, eu te pego de jeito Se começar embrasando comigo, é taca, taca, taca Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar E vai malandra, eita louca, tu brincando com o bumbum E vai malandra, eita louca, tu brincando com o bumbum E vai malandra, eita louca, tu brincando com o bumbum E vai malandra, eita louca, tu brincando com o bumbum Tu tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção E vai malandra, eita louca, tu brincando com o bumbum Desce rebola gostoso empina me olhando eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é taca 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 Desce rebola gostoso empina me olhando eu te pego de jeito Se começar embrazando contigo é taca 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 Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar E vai malandra E vai malandra E tá louca, tu brincando com bumbum E vai malandra E tá louca, tu brincando com bumbum E vai malandra E tá louca, tu brincando com bumbum Seu robin suí lento Vem, malandrinho Robiço e Léo Pra você É dançado Aconteceu A minha vez estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Do instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de um motel barato Espelho e fumaçado E o recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta e eu seu Romeu Amor proibido Em sigilo que faz bem Você é minha anha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra quem é se apressar em revelar o mistério Se esse sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de um motel barato Espelho e fumaçado E o recado seu Uma paixão de contos literários Você é Julieta e eu seu Romeu Amor proibido Em sigilo que faz bem Você é minha anha E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra quem é se apressar em revelar o mistério Se esse sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Os corações apaixonados Só vai beber Isso é Rob Sui, Léo, pra você Olha o Sui Repertório novo Gosta de me seduzir Depois nem olhar pra mim Se eu voltasse no dia que eu te conheci Eu faria tudo de novo Se for pra balada ela vai Mas se é pra conhecer os meus pais Tá ocupada demais Tá sempre ocupada demais Quando eu chamo pra namorar Toda vez uma decepção Ela nunca fala assim Mas também nunca fala não Mas se eu largava ela Sumia da vida dela Nunca mais beijava ela Se ela não fosse assim Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Joga pra cima, vikime Se é Rob Sui, Léo, pra você Verão 2018 Gosta de me seduzir Depois nem olhar pra mim Se eu voltasse no dia que eu te conheci Eu faria tudo de novo Se for pra balada ela vai Mas se é pra conhecer os meus pais Tá ocupada demais Tá sempre ocupada demais Quando eu chamo ela pra namorar Toda vez uma decepção Ela nunca fala assim Mas também nunca fala não Mas se eu largava ela Sumia da vida dela Nunca mais beijava ela Se ela não fosse assim Mulherão da porra 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 Pense no mulherão Vem que vem Olha o suí Olha o balanço Cê rouba esse leão pra você Do cabeçando agostinho pra todo o Brasil Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você tira minha roupa e eu tiro a sua Se o sol se põe a tempestade chegar A gente se mora e faz amor na chuva Hoje eu acordei pensando no seu beijo Sonhei nós dois te amando daquele jeito O que só a gente faz O que só a gente faz E hoje no meu peito só bate saudade Quanto mais eu penso aumenta minha vontade Preciso loucamente te encontrar Seja onde for pra gente se amar Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você tira minha roupa e eu tiro a sua Se o sol se põe a tempestade chegar A gente se mora e faz amor na chuva Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você tira minha roupa e eu tiro a sua Se o sol se põe a tempestade chegar A gente se mora e faz amor na chuva Hoje eu acordei pensando no seu beijo Sonhei nós dois te amando daquele jeito O que só a gente faz O que só a gente faz E hoje no meu peito só bate saudade Quanto mais eu penso aumenta minha vontade Preciso loucamente te encontrar Seja onde for pra gente se amar Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você tira minha roupa e eu tiro a sua Se o sol se põe a tempestade chegar A gente se mora e faz amor na chuva Pra gente se amar Não tem hora nem lugar Você tira minha roupa e eu tiro a sua Se o sol se põe a tempestade chegar A gente se mora e faz amor na chuva Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com as suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas não te dar perdido E vinha que me dá Vai com as suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas não te dar perdido E vinha que me dá Olha o suíco, olha o balanço e vê Robiço e Léo, pra você Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com as suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas não te dar perdido E vinha que me dá Vai com as suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas não te dar perdido Vinha que me dá Sai com as suas amigas pra lá, vai pra lá Vinha que me dá Robson e Léo Pra você dançar o equilíbrio Puxa, golinho Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono, do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz gachaça aqui pra mesa Alô, dono, do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Eu te mando mensagem, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono, do bar Alô, dono, do bar Alô, dono, do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz gachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar, use uma moda E hoje eu vou friegar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz gachaça aqui pra mesa Só vai bebendo É o Robson e o Léo do Cabo e Sanda com chupa do Brasil Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, eu fico te esperando Até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada, nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso nessa mala Mas hoje eu não tô bem Será que não cabeu nessa mala aí também? Joga pra cima e vem! Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, eu fico te esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada, nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Mas hoje eu não tô bem Será que cabeu nessa mala aí também? Ouvir falar que vai se mudar daqui Aqui tá tudo em paz, tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar, de você quer saber Te esqueci há uma semana atrás Aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora, é bem melhor Coração, receitor, de oito em oito horas Sua base de anti-amor, já tomei, funcionou Eu sou paciente, o coração é meu doutor Coração, receitor, de oito em oito horas Sua base de anti-amor, já tomei, funcionou Eu sou paciente, o coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta, nem sinto mais a sua falta PS, hoje eu ganhei alta, nem sinto mais a sua falta E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior, pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora, é bem melhor Coração, receitor, de oito em oito horas Sua base de anti-amor, já tomei, funcionou Eu sou paciente, o coração é meu doutor Coração, receitor, de oito em oito horas Sua base de anti-amor, já tomei, funcionou Eu sou paciente, o coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta, nem sinto mais a sua falta PS, hoje eu ganhei alta, nem sinto mais a sua falta Andou curtindo as minhas fotos Tá na cara, não achou o cara melhor do que eu Se até o seu atual também não me esqueceu Imagina você Como não ter ciúmes Se sempre o motivo da briga com ele sou eu Ah, tem ciúmes Porque sabe que cê ainda não me esqueceu E nem vai me esquecer tão fácil Isso vai até quando Você se enganando Usando alguém só pra me atingir Fingindo que já tá amando Isso vai até quando Não vê que isso é loucura O seu orgulho não te deixa ver E no final sofre Eu, ele e você Andou curtindo as minhas fotos Tá na cara, não achou o cara melhor do que eu Se até o seu atual também não me esqueceu Imagina você Como não ter ciúmes Se sempre o motivo da briga com ele sou eu Ah, tem ciúmes Porque sabe que cê ainda não me esqueceu E nem vai me esquecer tão fácil Isso vai até quando Você se enganando Usando alguém só pra me atingir Fingindo que já tá amando Isso vai até quando Não vê que isso é loucura O seu orgulho não te deixa ver Que no final sofre Eu, ele e você Isso vai até quando Você se enganando Usando alguém só pra me atingir Fingindo que já tá amando Isso vai até quando Não vê que isso é loucura O seu orgulho não te deixa ver Que no final sofre Eu, ele e você Espera aí Será que eu tô ouvindo oi? Oi? De quem sequer deixou falar nada Bateu a porta forte na minha cara Ué? Mas só foi você que falou que era eterno Em uma semana já tava no tédio Passou que terminar comigo era um remédio Curtiu a liberdade de um fim de semana Achando que ia me esquecer Foi mal Foi mal Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde Venho atrás e cavo, né? Bateu saudade Fez tudo ao contrário Pra mim deixa mal O contrário de oi é tchau Foi mal Foi mal Você roube esse léu pra você Tava no tédio Assou que terminar comigo era um remédio Curtiu a liberdade de um fim de semana Achando que ia me esquecer Mas só ouviu Cadê? 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 Nessa hora o coração respondeu Na minha porta Quando o arrependimento bateu Viu? Lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde Venho atrás e cavo, né? Bateu saudade Fez tudo ao contrário Pra mim deixa mal O contrário de oi é tchau Foi mal Foi mal Agora é tarde Venho atrás e cavo, né? Bateu saudade Fez tudo ao contrário Pra mim deixa mal O contrário de oi é tchau Foi mal Foi mal Nossa agarradinha Serroca o Sinéu pra você ao vivo